Oi pessoal, tudo bem com vocês aí gente? Graças a Deus, né gente? Graças a Deus. E nós estamos aqui gente hoje para mais um vídeo, graças a Deus, né? Para estar mostrando para vocês aí um excelente item, né? Que vai ajudar bastante, viu gente? Vai ajudar bastante. Não vou contar o que que é agora não, vocês vão ficar sabendo do meio do vídeo para frente. Então assista o vídeo todo e completa aí, tá bom? Mas antes, deixa o seu like para compartilhar o vídeo, aciona o sininho lá, né? Se inscreva no canal, gente. Compartilha com o seu amigo, com o seu vizinho, com o seu irmão, com a sua tia, com o seu tio, com todo mundo aí gente. Compartilha o vídeo aí, deixa ninguém de fora não, né? Para estar aprendendo aí o nosso conteúdo aí. São ótimos, viu gente? É econômico e te acorde aí na hora do que você precisa mesmo, não quer? Às vezes você está precisando de uma hora aí e não tem nada aberto, né? O seu mercado, mercearia, nem nada. Então tem muita coisa que tem aí no meu canal aí, que você precisa aí. Tem coisa demais, muitos vídeos, né? Então é isso aí, gente. E entra lá no Igor, no canal do Igor, Igor Silva, é meu filho. Lá está ensinando coisas legais demais também, gente. Dá a entrada lá, inscreva no canal, deixa o seu like, né? Compartilha o vídeo, deixa um comentário lá e acione o sininho também para estar recebendo as notificações, tá bom? Então é isso aí, gente. Vamos lá para o vídeo. Aqui, ó. Nós vamos estar precisando, gente, de uma conexão dessa, né? De uma luva, dessa aqui, ó. De 60. Pode ser de 50 ou 60. Eu já tinha essa aqui, então eu estou aproveitando essa aqui, de 60. Um adaptador deles de 60 para 50. De 50 para 25, aliás. Desculpa aí. É de 50 para 25 milímetros. Um cano desse aqui, nós vamos precisar só de um pedacinho. Um cano de 75. Só um pedacinho aqui, né? E aqui eu acho que tem um metro, metro e vinte de cano de 25. Pode ser até mais. Mas mais comprido, não tem problema. Mas esse aqui dá para mim, porque o que eu quero dá, né? Então vamos lá para começar o vídeo, gente. Vamos aqui, ó. Primeira coisa que nós vamos fazer, esquenta esse cano aqui, ó. Nós estamos fazendo uma bolsa nele aqui. Vamos ver se eu consigo fazer essa bolsa aqui. Aqui, ó. Vem? Tem que entrar aqui, ó. Vamos ver se nós consegue, né? Se Deus quiser, dá certo. Vamos estar esquentando ele aqui, ó. Vamos esquentar para nós fazer uma bolsa aqui, né? Para estar encaixando a luta. Gente, eu já precisei desse negócio que eu vou fazer aqui, viu? Minha mãe, eu até vou dar isso aqui para minha mãe. Porque a gente sempre usa, precisa de usar ela. E não tem. Eu falei, cara, eu vou fazer, mãe. Eu vou fazer um vídeo e vou daí para a senhora. Ela achou a coisa mais doida. Eu vou levar para ela. Vai ficar muito sofeito. Eu vou ver o que é. É uma coisa muito legal. Eu acho que aqui, eu acho que já dá para fazer. Vamos ver. Tranquilo, gente. Tranquilo. Graças a Deus, ó. E aí, ó. Vamos apertar o dequilo aqui para ficar mais arrochado. Para não sair, né? É isso aí, ó. Agora, depois eu vou colocar uma colinha, né? Para não movimentar. Minha mão agora ficou percada. Agora ficou bom. O que é que nós vamos fazer aqui agora? Pode deixar encaixado. Nós vamos cortar aqui, da borda aqui. Olha o que tem esse morrinho aqui, ó. Vamos cortar aqui uns 5 centímetros. Pode ser até mais. Mas uns 5 centímetros dá aqui, ó. Mais ou menos 3 dedos, ó. Vamos cortar aqui para ver como é que fica. Se vai ficar bom desse tamanho, né? Tchau. Já cortei. Vou dar uma acertada nela aqui. Esse aqui eu estou inventando agora. Da minha cabeça aqui, viu? Então vai surgindo a ideia aqui na hora. E a gente vai fazendo, né? Agora nós vamos fazer uns dentes aqui, ó. Uns dentes aqui. E aí eu vou fazer um compridinho aqui também. Olha aqui, gente, o que eu fiz. Você já está imaginando que deve ser, né? Ó. Isso dentro não tem medida, não. Pode ser um no tamanho, o outro. Não tem problema, não. Isso aqui, não. Tá? Vou fazer mais um desse aqui compridinho que eu fiz aqui. Eu vou fazer aqui, ó. Que legal, gente. Você já está imaginando o que é, né? Agora nós vamos encaixar isso aqui, ó. Opa, mas está muito frouxo. Depois nós vamos colar aí, ó. Ó, esse aqui nós vamos colar, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver a cola daqui. Dá para passar a cola ali. Vou colar aqui. Estou voltando com vocês aí, hein? Aí, eu colei, ó. Está colado. Então, agora nós vamos pôr um cabinho aqui. Agora você já sabe o que é, né, gente? Não tem nem jeito, aí, ó. Para que será que é isso aqui, gente? Espanhar fruta. Está vendo, ó? Vai lá. Essa aqui, ó. Se espanhar abacate, papai amanga. Até limão também, né? Se eu fiz aqui no gaim, o limão está aqui, ó. Se eu fiz aqui no gaim, só faz assim, ó. O limão fica aqui dentro. Aí o limão fica aqui dentro. Manga também cabe aqui, ó. Está vendo? O abacate depende do tamanho dele. Não cabe não, né, gente? Aí tem que ser um canto 100. Aí você faz ele e faz um próprio. Ou então faz um mais largo, né? De um canto 100. Esse aqui é 75. Esse aqui é apanhar fruta, limão, acerola, goiaba. Bom demais também para apanhar goiaba, né? É isso aí. Abacate pequeno. Manga dá também. Manga dá. Eu vou estar apanhando os limão ali, gente, na casa da minha mãe. Porque aqui em casa não tem, né? Eu vou ter que apanhar lá na casa da minha mãe lá. E é bom que eu vou deixar esse apanhador aqui, ó. Apanhador de fruta. Vou deixar para ela lá. Coitado. Ela fica lá pelejando para apanhar os limão. Ela vem está muito alto. Ela vem e vai lá apanhar o limão e dá o limão para a gente, né? Pede para a gente apanhar. A gente custa apanhar. Tem que ficar cutucando com o barco. Estraga o limão, machuca o limão. Isso aqui dá, ó. Isso aqui você fez assim. Deu um arranquinho. Deu uma torcidinha. Na hora ele está aqui dentro para apanhar. Enquanto que o bel limão aqui dentro aqui, uns três, quatro limão, vai apanhando tudo a vez. Tu, 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 tu. Apanhou uns quatro, cinco limão. Desce, eu despejo. E vai lá apanhar de novo. Para mais. O que vocês acharam aí do meu invento? Eu inventei agora, gente. Eu sabia que eu ia fazer isso. Vim cá para fazer isso. Mas do modelo eu vim inventar agora na hora aqui. Olha como é que fica, Paulo. O receito aqui é muito legal. Eu gostei demais, gente. Comenta aí se vocês gostaram. O que vocês acharam? Então se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo e vai lá e aciona o sininho. Deixe seu like aí. Eu achei bacaninha, viu? Ficou bacaninha. Né? Aí, ó. Bacaninha demais. Então é isso aí, gente. O cano é de 75, né? Esse branco aqui, ó. Para vestir por fora. Esse aqui é 25. A redução, né? É de 50 para 25. Bacaninha demais. Ficou bacaninha demais aqui, viu? Então é isso aí. Vamos lá apanhar os limão? Então bora, vamos lá. Aí, gente. Aqui, ó. Nós estamos aqui na casa da mãe. Nós chegou. A boa de chegar aqui agora. O pé de limão é esse aí, gente. Tá vendo? Tem uns limões bonitos aqui, ó. Não sei se dá para pegar aí, ó. Então é isso aí, né? Nós vamos pegar um limão ligou aqui, ó. Tá vazio, gente, ó. Não tem nada. Vamos lá, né? Aqui, ó. Vamos pegar isso aqui. Isso aqui tá bonito, ó. Você vem aqui, gente, ó. E torce ele. Você vai fazer isso aqui, ó. Ó. Pera aí. Não deu não, gente. Ó. Até passei onde que eu falei com vocês, ó. Tá vendo? Agora vocês vão forçar aqui, ó lá. Põe até mais, ó. Aqui. Apanhei dois de uma vez, ó. Dois. Vamos apanhar mais, né? Vamos apanhar mais. Isso tá muito, muito alto. Tá vendo? Vamos ver se nós pega aqui e lá. Aí, gente. Pegamos mais um, ó. Tá vendo, ó. Que facilidade aqui. Vamos apanhar pôndo isso aqui. Vamos apanhar. Vou aproveitar e vou levar um pra mim. Aqui, ó. Mais um aqui. A gente tava pegando, viu? Deu? Uhum. Tá, gente, ó. Ali vocês torcem, ó. Ó. Já foi, ó. Tá aqui, ó. Quase não põe ou não, gente. Secou. Olha, ó. Vamos apanhar isso aqui também, né? Aí, ó. Aí, gente. Agora veio, ó. Tá vendo? Agora veio. Agora sim, né? Esse cabo aqui ficou meio curto, gente. Eu vou inteirar ele com outro cano, pedaço de cano. Aí, pra minha mãe. Pra mim, já tá bem baixo. Esse pé de mão aqui é meio alto, sabe? Aqui, mais um aqui, gente, ó. Vamos apanhar ele também. Ele tá mais alto. Mas vamos pegar aí, ó. Vamos pegar ele aqui, hein, Carlos. Tá bem alto. Esse aqui tá alto, gente. Tô custando alcançar ele lá. Aí, ó. Veja. Aí, gente, ó. Aí, ó. Muito bom. Só que esse caboinho tá alto, né? Tá tendo uma dificuldadezinha pra me pegar os lá em cima, né? Mas isso aí. Vocês viram que funciona mesmo? Então pode fazer aí, gente. Aqui, mais uma. Pega mais esse aqui também. Ó, tá bonito. Aí, que facilidade. Esse que tá mais baixo, que a gente tá vendo aí, ó. Mostrou lá pegando, mostrou? Põe a anel. Aí, ó. Então tá aí, ó. Tá vendo? Esse mais baixo aqui, porque o cabo alcança a beleza, dá pra pegar certinho, né? Agora, o mais alto a gente tem que ficar espichando o braço. Aí é mais difícil. Mas aí, eu vou aumentar ele, que aí pra facilidade. Só pôr lá e dar uma torcidinha e ele volta aqui dentro, né? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por assistir, né? Pode fazer que dá certinho, tá bom? Então fiquem com Deus e tchau, gente.